Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. As obras de ampliação da maternidade Balbina Mestrinho atingem 40% de conclusão. A ampliação vai abrir mais 19 leitos. Os novos espaços contam com sala de pediatria, sala de vacina, sala de assistência ao recém-nascido, entre outras. E agora vamos às atualizações da Covid-19. 544 amazonenses se recuperaram nas últimas 24 horas. 618 novos casos foram registrados e 4 óbitos ocorreram no interior. Finalizamos com a exposição Severiano 90 anos. O arquiteto severiano Mário Porto vai ser homenageado em uma exposição que inicia amanhã, dia 19, no Centro Cultural Palácio da Justiça, na Avenida Eduardo Ribeiro. Você pode acompanhar a homenagem de terça a sábado, das 9 às 15 horas, com um agendamento pelo Portal da Cultura. As obras também estarão disponíveis para o público em formato digital. Para saber mais sobre essas e outras notícias, clique nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.